Boa tarde, galera. Vamos firme para a nossa última aula de hoje, aula de matemática. Vamos lá. Vou colocar a telinha já para vocês já irem começando o registro, para ninguém ficar atrasado, ninguém ficar apertado. Está aí. Aula de hoje, aula 16 de matemática. Atividades, leitura e exercício no livro. Livro não tem acento. Espera lá, deixa eu tirar esse acento daqui. Pronto. Páginas 86 a 89. E eu vou corrigir a página 85, que eu deixei como para casa, ok? Então, registra para mim aí essa primeira parte. Registrou. Quem tem livro já pega o livro e abra na 85, que nós vamos corrigir. Quem não tem livro, abra o seu caderno, para que nós possamos registrar as respostas no seu caderno, ok? Então, vamos registrando aí a data, a aula, a atividade que nós vamos fazer. Evita de ficar, gente, mexendo com outras coisas, ok? Deixa sempre perto de você só o que é essencial. O que é essencial para a aula de matemática? Caderno, caderno, livro e estojo. Então, não deixa maquiagem, não deixa cordinha, não deixa saquinho de bolinha, não deixa animaizinhos, porque a gente se dispersa. Quem está de dupla, presta atenção, porque aí fica conversando e se perde. E aí se atrapalha todo. Se tem um lápis grande ou um lápis pequeno, não preocupa, o seu lápis dá para atrapalhar. Garanta o seu trabalho com excelência. Ok? Então, quem chegou aí agora, está aí a nossa página, nós temos que registrar no caderno. E nós já vamos fazer a correção do para-casa, que foi deixado para vocês, que é da página 85. Professor, então, por que você não colocou ali a página 85? Porque eu estou falando que ela é correção de para-casa. Ok? Todo mundo já registrou? Então, vamos à luta. Pois não, Ju? Professora. Oi? Qualquer coisa, se eu sair da aula, é porque o meu telefone descarregou, porque está no 14%. Ok. E aí você assiste na aula gravada, ok? Tá, mas eu não tenho livro. Aí as respostas do para-casa, eu coloco no caderno? Tudo no caderno, ok? Obrigada. De nada. Laysla, guarda galinho, pintinho, franguinho, e vamos à luta, ok? Então, vamos lá. O nosso para-casa está aí na tela. Atividades número um. Qual é o maior número de um algarismo? Arthur, qual é o maior número de um algarismo, Arthur? Arthur, consegue nos ajudar? Sim. Qual que é o maior número de um algarismo? Um algarismo... Não sei. Você lembra que os algarismos vão de zero a nove? Nove, isso mesmo. Nove, obrigada, Arthur. Laysla, tira a mãozinha da tela. Tira. Júlia, Adriana, se consegue me ajudar aí? Sim, professora. Qual é o menor número de dois algarismos? Dez. Muito bem. Então, aqui, vamos lá, escrevendo dez. Ok? Letra C. Que números de dois algarismos podemos formar com o número um e oito? Maria Clara. Dezoito. Qual mais? Oitenta e um. Qual mais? Dezoito. Oitenta e um. Qual mais? Dezoito. Antes do dezoito, você consegue formar um outro número, não consegue, Maria? Sim. Qual que é? Se eu pegar o um duas vezes, que número eu formo? Ah. Um duas vezes. Onze. Onze. Isso mesmo, Maria. E se eu pegar o oito duas vezes, Maria? Tenta e oito. Isso mesmo, gata. Princesa linda. Gostaria. Obrigada. De nada. Obrigada a você. Obrigada a você. Eu que agradeço a sua participação. Bora lá, gente. Letra D. Qual é o maior número de três algarismos? Aproveitar que o Natan levantou a mão. Natan. Não, essa aqui é a para-casa que nós estamos corrigindo, gatão. Eu já vou para oitenta e seis. Estou só corrigindo o para-casa. Qual que é o número de três algarismos? Maior número de três algarismos, Natan? Natan? Não desliga. Não, Natan. Natan. Qual é o maior número de três algarismos? Novecentos. Novecentos e o quê? Novecentos e nove. Novecentos e nove. Isso mesmo. Tira a mãozinha da tela para mim. Próxima aí. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Brandinha. Pode ser você, Brandinha? Liga seu microfone. Qual é o menor número de quatro algarismos? Oi, professora. Qual é o menor número de quatro algarismos? Mil. Mil. Muito bem. Tira a mãozinha da tela. Dona Beatriz. Número dois. Quantas moedas de um real formam dez reais, Beatriz? Quantas moedas de um real formam dez? Dez. Ok, obrigada. Lavínia. Duas notas de cem, ou seja, duzentos reais, podem ser trocadas por quantas notas ou cédulas de vinte reais? Peraí. Peso para casa? Esqueceu, não tem livro. Não tem, mas nem olhou lá, não? Então, beleza. Deixa eu pular, então, Lavínia. Tira a mãozinha da tela. Daniel tem livro? Tem. Daniel, bora lá? Tem. Quantas notas de dez reais eu consigo trocar quando eu tenho duzentos? Dois. Quantas notas de três? Sem. Não. Não. Você tem duzentos reais. Quantas notas de vinte você precisa pra formar ela? Quantas notas de dez? Você fez o para casa? Sim, esperei. Então, olha aí no seu para casa, mas tem que ser rápido. Duzentos reais pode ser trocado por quantas notas de dez? Vinte notas de dez. Vinte notas ou vinte cédulas, ok. Quem te deu o balinante? Alô? Fecha o microfone, por favor. Não, querido. Não. Eu tô de folga. Não começa, não. Gente, tem alguém com o microfone aberto, por gentileza. Fecha. É a Lavínia. Bora lá pra próxima correção. Letra C. Eu tenho cento e vinte reais. Podem ser trocados por quantas moedas de um real? Deixa eu ver aqui quem eu quero. Tem livro, Alice? Não? Larissa. Tem livro, Larissa? Lá, lá? Tem. Letra C, Larissa. Você fez o para casa? Você que é uma menina concentrada? Sim. Quantas moedas, então, eu vou conseguir ter com cento e vinte reais? Quantas moedas de um? Cento e vinte moedas. Um real. Cento e vinte moedas. Essa menina é uma delícia mesmo. Obrigada, Lá, lá. Jennifer. Lá, lá, você desliga o microfone, por favor. Jennifer, tem livro? Tem. Me ajuda aí na próxima, Jennifer? Aham. Quantas cédulas de cem reais forma mil reais? Dez. Dez cédulas. Ok. Obrigada. Iron, tem livro? Não? Sofia Mendes tem livro? Não. Só faz um joinha aí se tem sim ou não. Faz com a mão mesmo, tem não? Então, bora. Luiz. Bora lá, Luiz. Três, Luiz. Atividade três. Você responde a A, o Gabriel responde a B. Aproveita a dupla dinâmica. Letra A. Se Lúcia fizer um pacote com uma centena de chaveiros, quantos pacotes ela fará com a quantidade de chaveiros? Ela tem mil chaveiros. Quantos pacotes ela vai ter que fazer com uma centena cada? Você sabe quanto é uma centena, Luiz? Fez para casa, Luiz? Ou só desligou o microfone para correr? Galera, desligar o microfone não resolve. Não fez o para casa? Fez? Se fez, por que não faz aí? Não ajuda? Bora? Diga aí, não. Fez o para casa? Eu fiz. Então, me responde a letra A. Ela tem mil chaveiros. E precisa fazer o pacote com uma centena. Quanto que é uma centena? Luiz, presta atenção que o tempo está passando. Cem. Quantos pacotes de cem ela precisa? Conta aí, rapaz, na mão. De cem em cem. Não precisa ter vergonha, não. É para contar mesmo. Conta de novo. Luiz, olha lá na telinha. Olha para a telinha, Luiz. Se cada cem é um pacote, olha, conta comigo. Lá com o meu dedo. Um, cem, duzentos. Três, trezentos, quatrocentos, quinhentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, setecentos, oitocentos, novecentos, seiscentos. Novecentos? Mil. Mil. Quantos pacotes ela usou? Dez. Ah, não precisa ter vergonha. Mas se não fez o para-casa, fala. Eu fiz o para-casa. Se tem dúvida, fala. Fala agora, B, Gabriel. Né? Porque aqui é a hora de tirar dúvida, galera. Gabriel, letra B. E se os pacotes que Lúcia fizeram tivessem uma dezena? Agora é de dez. Pacote de dez. Quantos pacotes ela teria? Cinco pacotes. Presta atenção. Se ela usou dez, dez pacotes de cem, agora ela vai usar pacotes com dez. Dezena, dez. Ela vai precisar de quantos pacotes? Dez. Não, senhor. Põe mais um zero aí nesse dez aí. Que número forma? Mil. Não. Respira. Você falou o número dez. Olha, dez. Mais um zero forma o quê? Cem. Cem pacotes. Ok? Para a casa corrigido, só desligar o microfone aí pra mim, viu, galera? Oi, Maria. Pois não, princesa. Duas gatas na tela. Ô, professora, uma pergunta. Como que faz a operação de cento e vinte moedas? Cento e vinte reais. Cento e vinte reais. Se você pegar, olha, você nem precisa dividir. Se você imaginar que você tem cento e vinte reais, certo? Sim. Cada moeda de um real, você vai precisar de cento e vinte. Porque se você pegar... Vamos pegar um número pequeno pra você entender. O dez. Se você tem dez reais, você não precisa de dez moedas? Sim. Porque ela é de um real. Isso. Se você tem cem reais, você vai precisar de cem moedas. Ok? Sim. Como você tinha cento e vinte reais, você precisa de cento e vinte moedas. Ah, ok. Obrigada. Entendido? Fala, minha princesona. Mas você não faz a operação cento e vinte dividido por doze? Se a senhora fizer cento e vinte dividido por doze, vai dar um. Não é? Mas como que ensina pra ela? É isso que nós tivemos dúvida. Nós vamos fazer esse passo a passo da divisão gradativo na aula. Por quê? Porque se eu entrar nesse assunto de divisão agora, eu vou confundir a cabecinha deles. Tá bom? Entendi, obrigada. Mas é por isso que eu fiz esse com o número pequeno, pra que ela possa entender, tá bom? Obrigada. De nada. Obrigada, professora. Mas é isso mesmo. É fazendo passo a passo. Quando você tiver dúvida, faz devagarzinho, com o número menor. Até a gente entrar na divisão pra você começar a entender o processo de o desce um, desce dois. Aí nós vamos fazer devagarzinho. Combinado? Então tá bom, gente. Vamos lá pra próxima parte. Agora nós vamos entrar no exercício de hoje. O exercício de hoje vai falar de valor posicional. Nós já aprendemos isso. Nós temos lá unidade simples, dezenas simples, centenas simples e nós temos a unidade de milhar. Certinho? Então vamos à luta. Eu tenho aqui o número 4.328. Eu vou pedir o Tiago pra abaixar a mãozinha. Arthur, é dúvida? Não? Então abaixa a mãozinha pra mim. Então abaixa a mãozinha pra eu poder só explicar a atividade, depois eu chamo pra fazer, ok? Arthur, ô... Tiago, é dúvida? É dúvida, Tiago? É. Ô professora, aqui, se na quantidade de cento e vinte moedas, então nós teríamos que ter cento e vinte moedas mais cento e vinte reais? Ou só cento e vinte moedas? Lá tava falando que você tinha cento e vinte reais em notas ou cédulas e queria trocar por moeda. Quando você troca, é elas por elas, ok? Por isso que dão cento e vinte moedas, porque as moedas são de um real. Ok? Muito obrigado. De nada, meu amor. Nós estamos aí pra tirar as dúvidas mesmo. Então eu tenho aqui, olha, gente, o número oito, oito unidades. Certo? O número dois, ele é duas dezenas ou vinte unidades. Ok? Até aí tá tranquilo? Então, Arthur, aproveita que você levantou a mão e vamos lá. E o número três, Arthur? Número três? É, desse número aí que tá aí na tela, quanto que ele vale? Quantas centenas eu tenho aí na tela? Trezentos? Não, eu tenho quantas centenas? Três. Três. E quantas unidades? Você tinha falado? Não, você tinha falado antes. Qual que você falou antes? Hã? Que número você tinha falado primeiro? Dozentos. Não, mais cem? Trezentos. Isso. Trezentos. Trezentos. Ok, moçada? O meu espaço aqui não vai ficar dando pra eu escrever bonito não, hein, gente? Porque aqui é, o meu espaço aqui é bem reduzido, ok? Obrigado, Arthur. Você brilhou. Agora, eu tenho o número quatro. O número quatro está na casa da unidade de milhar. Ô, Tiago, vamos lá? Tiago, o Luiz, mas o Gabriel já foi, então pode abaixar a mão. Vai de novo, não. Tem mais gente. A Brendinha também já foi, baixa a mão. Deixa o outro ir. Tiago, eu tenho o número quatro. Ele está na unidade de milhar, certo? Certo. Quantas unidades eu tenho, então, Tiago? Quatro. Não, eu tenho quatro unidades de milhar, mas quantas unidades simples eu tenho? Quatrocentos. Mais um zero. Quer dizer, quatro mil. Ah, muito bem, quatro mil. Me confundi. Não confunde na hora da prova, não, que dá errado para o seu lado. Obrigada. Ok, gente? Então, olha, eu tenho o número quatro mil. Eu posso fazer aqui do ladinho? Acho que vai complicar para vocês, é pior. Eu tenho lá o número quatro mil trezentos e vinte e oito. Aí está decompondo, olha. Quatro mil mais trezentos, aí eu vou escrever. Mais vinte, mais oito. Ok? Mais vinte. Só um minuto, Caleb. Só um minuto que eu chego aí. Mais oito. Ok? Pois não, Caleb. Oi, Caleb. Professora. Professora. Eu. Eu quero fazer uma aí. Agora? É agora que eu ia te pedir. Ô, Caleb, então me ajuda aí, olha. O número quatro mil, como é que eu consigo achar? Que número que eu vou multiplicar por mil ali? Você vai multiplicar por mil? É. Eu tenho que achar o resultado quatro mil. Que número eu vou multiplicar por mil? Ixi, Caleb, eu vou te pegar, então, no exercício de baixo e vou fazer esse aí de cima, tá bom? Fica aí. Tá. Tá aí, não? Então, pessoal, eu vou multiplicar o quatro. Quatro vezes mil é quatro mil. Depois eu vou multiplicar por três, porque três vezes o cem vai dar trezentos. Professora, mas você falou que nós íamos aprender a multiplicação devagar, a divisão devagar. Vamos, nós vamos fazer passo a passo, tudo devagarzinho. Mas eu vou corrigir o livro junto com vocês. Ok? Então, quando eu tenho quatro mil, eu tenho o número multiplicado por quatro, que aí dá quatro mil. Se eu preciso de trezentos, eu multiplico três por cem. Ok? Uai, professora, aí só mudou o número três por um. Isso mesmo, quando todo número multiplicado por cem, ele vai acrescentar dois zeros. Todo número multiplicado por dez acrescenta um zero. Todo número multiplicado por mil acrescenta-se três zeros. Ok? Tiago tá pulando aí, tá parecendo um doidão na tela. Aí a tela fica assim, ó, Tiago, pra mim, ó, tremendo. Então, aí eu tenho o número vinte. Pra eu descobrir como que eu formo o vinte, eu multiplico o dois por dez. Ok? E, por último, eu tenho o número oito. Todo número multiplicado por um, isso é regra, e regra importante. Ó, primeira regra da multiplicação importante. Todo número multiplicado por zero é zero. Cinquenta mil vezes zero é zero. Segunda regra importante da multiplicação. Todo número multiplicado por um é ele mesmo. Oito vezes um é oito, nove vezes um é oito, nove, seis vezes um é seis. Então, todo número multiplicado por um é ele mesmo. Ok? Então, você vem aqui e completa com o número oito. E aí nós formamos, ok? Aqui no meu livro não vai dar, não vai ter espaço pra eu escrever aqui como nós lemos. Eu vou colocar a caixinha aqui do ladinho e vou escrever do ladinho aqui. Quando a gente pede pra escrever como se lê o número, você vai escrever o nome do número. Então, o livro já começou aí, ó, quatro mil vírgula. Ok? Aí não tem vírgula, mas quando a gente vai escrever por extenso, é vírgula. Trezentos e vinte e oito. Você tem uns espacozinhos aí, você só completa por gentileza. Ok? Oi, Ju. Oi, não, Ju. Professor. Oi. Qualquer coisa é porque meu telefone tá descarregando e eu só quero saber se a aula tá acabando. Ah, não. Ainda falta mais vinte e um minutos. Tá, obrigada. Kaleb, vamos pro próximo, Kaleb? Kaleb? Abaixa a mão e abre o microfone, Kaleb. Kaleb, nós temos aí o número oito mil duzentos e trinta e quatro, certo? Certo. Esse número aqui, ó, que número é esse na dezena? Na dezena simples. Três. Espera aí, não desliga não, rapaz. Três. Três dezenas. Eu tô calma. Três dezenas equivale a quantas unidades simples? Trinta. Muito bem, colega. Obrigado, colega. De nada, professora. Seu lindão. Essa professora é meia doida, hein, gente? Vocês não pensam que ela não é doida, não. Eu vou pegar essa gatinha aqui, Beatriz. Bora lá, Beatriz? Bia? Oito. Então, bora lá, Bia. Que número eu tenho aqui, Bia, na unidade de milhar? Oito. Que número eu tenho na unidade de milhar da próxima exercício, Bia? Oito. Oito. Oito unidades de milhar é igual a quantas unidades simples? Oito mil. Oito mil. Muito bem, Beatriz, sua gatona. Desliga o microfone pra mim. Ô, meu amorzão, Matiello. Ajuda nós aí? O número oito mil. Gente, se não der tempo de fazer as outras páginas, não preocupa que nós voltamos nelas, ok? Mas a gente precisa fazer com atenção isso aí. Até a gente aprender assim, é devagar. Então, o próximo número aí, Matiello. Oito mil duzentos e trinta e quatro. Eu vou pôr você pra fazer. Que número eu vou multiplicar por mil? Que número eu vou multiplicar por mil, colega? Pessoal, eu posso fazer esse aqui do ladinho? Só pra não confundir ali. Hein, Matiello? Consegue aí? Qual que é o número lá, Matiello? Que eu tenho lá, ó. Qual que é o primeiro número que eu tenho lá? Aqui, ó. Na unidade. Oitocentos. Não. Olha aqui, ó. Oito mil. Oito mil. Então, que número que eu vou multiplicar ali pra dar oito mil? Que número que eu vou multiplicar por mil? Olha lá o número que tá lá dentro do quadradinho, rapaz. Duzentos. Olha lá. Que número é esse aqui, ó. Oito. Oito. Isso mesmo. Não desliga, não. E agora? Pra formar duzentos, que número eu vou multiplicar por cem? É só olhar o segundo número lá do quadrinho. Ó, aqui na centena. Qual que é? Dois. Dois. Isso mesmo. E agora, na dezena. Qual que é? Nós vamos colocar... Oi? Três. Isso mesmo. E por último, qual que eu vou colocar? Quatro. Quatro. Muito obrigada. Quatro. Desliga o microfone pra mim, tá, gente? Bora fazer. Completa aí a atividade. Não deixa de fazer, não. Vou escrever o número por extenso aqui do ladinho, ok? Pra ter espaço. Ó. Igual eu fiz no outro. Oito mil vírgula. Duzentos e trinta e quatro. Ok? Bernardo Dias já fez tudo ou tá só deitadinho aí? Bacana. A última questão dessa página aí, lá na última bolinha aqui embaixo, ó, tá perguntando se os algarismos do número que Clara escreveu tem o mesmo valor posicional no número de André? Não. Olha pra vocês verem. Clara é a primeira, certo? André era o primeiro e Clara era o segundo. Olha lá. Os algarismos são iguais? Não. Porque eles ocupam... O quê? Posição diferente. Então, aqui embaixo, nós vamos registrar. Não. Certo? Porque, olha lá. O oito do André tá na unidade de simples e o oito da Clara está na unidade de milhar. Não porque eles ocupam ordem ou lugar diferente. Ordem diferente. Diferentes. Ok? Todo mundo terminou aí pra gente passar pra próxima página? Com cinco minutos dá pra eu fazer uma página, hein? Lembrando que nós estamos agarrando um pouquinho nas atividades, porque nós precisamos estar fazendo devagar e com a participação de vocês, ok? E aí, se não der tempo, a gente continua na próxima aula. Mas o importante é todo mundo entender o que tá sendo dito e feito aí. Posso passar a telinha, gente? Então, próxima telinha aí. Na página 87, nós vamos decompor os números. Nós já aprendemos isso, ok? Tá todo mundo carequinha já de saber isso. Então, vamos lá. Leonardo, decompõe o próximo número lá, depois do exemplo, pra mim. Todinho. Quanto, professora? Vou fazer aqui do ladinho, tá, gente? Pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem. Vou pôr um quadro grandão aqui, ó. A letra B, meu amigo, a letra B, que você vai decompor pra mim. 2.489. Como que vai ficar? O primeiro vai ser 2.000, no primeiro quadradinho ali. 2.000 mais... Só falar os valores. 2.000 mais 400, mais 80, mais 9. Ok, obrigada. Tchau. Giovana. Léo, aí você tira a mão da tela, por favor. Oi, Giovana. Professora. Oi, Giovana. É a Gabi. Giovana, Gabi, perdão. Agora lá? Professora, desculpa já te molhar, mas você pode colocar na outra telinha? Eu não acabei de copiar. Posso. Tá aí. Tá aí, obrigada. De nada. Pessoal, só quero pedir um favor. Se não der tempo da gente fazer a próxima página, a página 87, 88 e 89, como são atividades mais tranquilas, eu gosto. Vitória, olha o que a senhorita está fazendo na minha tela. Vitória, apaga a rabisqueira aí, senhorita. Vitória, eu quero a minha tela apagada agora, tá? Gabi, liga o microfone aí e decompõe comigo, por favor. Tá mais perto. Gabi, 5.847, como é que vai ficar? 5. 5. 5 o quê? 5 mil. 5 mil. Isso. Bora lá. Mais quanto? O 8 representa uma centena. Quanto que é 8 centenas? 80. Mais um zero. Centena. Centena. Lembra que centena vem de 100. Quanto que é 800? 800. 800, isso mesmo. Mais? É nove? Quatro. Quatro ali. Quanto que vale quatro dezenas? 40. Mais quantas unidades? Sete. Sete. Sete unidades, ok? Bora lá. Trinta segundos e eu vou fazer as outras duas, ok, gente? Outras duas não, a última aí. 8.166. Oito mil, mais cem, mais sessenta, mais seis, ok? Então, como falta pouco tempo, eu vou pedir para vocês terminarem essa... Tchau.